A empolgação é fantástica, todos unidos pelo mesmo objetivo, chegar a Copa São Paulo de Futebol Juniores. O técnico Mael recepciona um a um na saída do vestiário. Enquanto isso, surge o Sampaio Correia, o adversário do time pinheirense. O jogo de hoje é de extrema importância, válido pelo triangular final do Campeonato Maranhense, categoria sub-19. Pé-filados, os jogadores do Paquinho, como são chamados, ao lado dos bolivianos, que já vinham treinando há quase quatro meses de olho nessa vaga. O jogo é no dia dos pais. A torcida pinheirense marca presença e incentiva o PAC. A saída de bola é do time de Pinheiro. A primeira chance do jogo é da equipe pinheirense. Quando o Sampaio chega, o goleiro Chica está atento. Já o PAC segue assustando o goleiro da equipe da Bolívia querida. O Sampaio chega de novo. Chico afasta o perigo. Final do primeiro tempo, 0x0. É chegada a hora de tentar arrumar a casa. Nesse momento, o público já é muito grande. Começa o segundo tempo. Vejam esta defesaça do goleiro Chico. Como verdadeiro gato, ele se esticou todo para evitar o gol do Sampaio. Mais um ataque da Bolívia querida. De novo, brilha a estrela do goleiro Chico. O Sampaio chega novamente. De bola parada. O goleiro Chico vai se transformando no nome do jogo e evita de novo o gol do Sampaio. O jogo terminou empatada em 0x0. A gente fica feliz, não só pelo resultado, que a gente sabia que era um jogo difícil. E possibilita a gente fazer o jogo final com a possibilidade de ser campeão. Agora fica feliz porque o Pinheiro tem um grande time. Com pouco tempo de trabalho, o Mael está aí junto com o César. Fazendo um trabalho de renovação aqui na Baixada. Tem um projeto agora da segunda divisão. E a gente espera que tudo dê certo. Que o Pinheiro volte a ser uma das forças do futebol do Maranhão. Porque essa região aqui tem muitos jogadores de talento. Com pouco de organização, com certeza. Vai chegar em todas as competições. Jogamos de igual para igual com a equipe do Sampaio. O Sampaio é uma equipe que vem disputando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa São Paulo. Então é uma equipe já formada. E tu viu aí que nossa equipe jogou de igual para igual. Fizemos uma excelente partida. No dia em que brilhou o goleiro Chico da equipe pinheirense. Recompensa de um grande trabalho. É verdade, é mérito de trabalho. Faz tempo que eu venho trabalhando. E isso não é nada mais do que o mérito de trabalho que eu venho trabalhando. E só tenho que agradecer a Dinho mesmo pela situação. Depois do jogo diante do Sampaio, a equipe do PAC foi a São Luís. E bateu o Moto por 1 a 0. Com o gol do jogador Nathanael. Ficando o último duelo entre Sampaio e Moto. Que depois do empate em 1 a 1. Deu o título à equipe pinheirense. Campeão do Campeonato Maranhense Sub-19. Um, dois, três, Jesus! Um, dois, três, Maranhense!